Música Já estamos a começar com o nosso programa de Mauriba, com mais uma edição. Então, nesta edição, alhamdulillah, temos mais um convidado que está aqui perante a nós. Então vamos poder conversar com o nosso convidado. Com isso, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam warahmatullahi wa barakatuhu. Podes falar teu nome? Eu chamo-me Abdurrahman Al-Ferj. Onde é que tu moras? No bairro de Moivir. Bairro de Moivir, subhanallah. Abdurrahman, qual é a sua idade? Tenho 20 anos de idade. 20 anos de idade, subhanallah. Onde é que tu estudas Madrasa? Neste momento, estou a estudar na República da África do Sul. Ok, subhanallah, masha'allah. Então, sem não ser, o que tu trouxeste para poder fazer ouvir os telespectadores? Um conselho. Um conselho, porque depois do curso que eu estou a fazer, lá é o curso de álimo. Então, só tem a ver com conselhos. Então, subhanallah, masha'allah. Então, lá na África do Sul, tu já fazia o curso de álimo. É o primeiro curso que você vai fazer ou já vinha fazendo? Não, já fiz outro curso, não é o primeiro. Qual é o curso que fizeste? Fiz curso de hifes. Aonde? Na comunidade islâmica de Moçambique, sim. Na Beira, ou aqui na Ampula, ou na Maputo, porque é uma denagação muito vasta, né? Na cidade de Ampula. Na cidade de Ampula, subhanallah, masha'allah. Esteja há quanto tempo, mais ou menos, aqui na comunidade islâmica de Moçambique? Este é o quinto ano, para mim, na comunidade islâmica de Moçambique. Ok, subhanallah, masha'allah. Então, será que podemos ouvir um pouco esse conselho? Então, mesmo assim sendo o hafiz também, é para vamos ter também ouvido depois algumas palavras do Al-Qurão, como hafiz, para mostrar às pessoas que, na verdade, decoraste o Al-Qurão. Não é isso? Porque o nasiha tem a ver com o ilmo. E o hafiz, tem a ver com o Al-Qurão, muito mais, é recetar o Al-Qurão. Então, inshallah, vai ter essa possibilidade, ou vai ter essa capacidade de poderes fazer, ouvir algumas palavras aos nossos telespectadores. Inshallah. Ok, então, inshallah, vamos lá começar com o Nasir. Pode começar. Vamos lá. Vamos lá. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. esse é o servo e mensageiro, essa pessoa abraçou o islam e tornou musulmano, é obrigatório sair e procurar o conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala e no outro hadith, o nabi sallallahu alayhi wa sallam diz que aquela pessoa que sair na sua casa com a intenção de aprender procurar o conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala esta pessoa será considerada no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala até voltar onde foi adquirir o conhecimento imaginemos, a pessoa vai numa província, num distrito num país, durante 16 anos a estudar, essa pessoa será considerada no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala até terminar o seu curso voltar a casa, se por acaso a pessoa morrer lá, essa pessoa será considerada como um mártir que morreu no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala pela causa do islam e neste caso a maioria das pessoas costumam sentir vergonha de procurar saber aquilo que eles não sabem então, nós não podemos ser arrogantes se nós não temos o conhecimento relacionado a uma coisa devemos aproximar os conhecedores devemos perguntar as pessoas que entendem aquela matéria e Allah subhanahu wa ta'ala diz se não sabes procura saber com aqueles que sabem se você pretende fazer uma coisa e não tem o conhecimento procura saber com aqueles que sabem e no outro versículo Allah subhanahu wa ta'ala diz se na verdade aqui nesta face da terra existem pessoas que possuem mais temor perante Allah subhanahu wa ta'ala são os alunos desconhecedores então, são essas pessoas que nós devemos ir ao encontro dessas pessoas para procurarmos conhecer melhor quem é o nosso Criador que é Allah subhanahu wa ta'ala e o seu santificado Nabi Muhammad Mustafa este é um conselho que eu tive simplesmente para irmãos aí em casa porque outras pessoas pensam que ah, eu já sou idoso além de conseguir estudar esse não pode ser o pensamento de musulmano não pode ser o nosso pensamento porque o estudo o conhecimento não tem idade criança, velho, jovem mulher, homem devem sair à procura do conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala como devemos adorar ao nosso Criador e conhecer os mensageiros que foram enviados aqui nessa face da terra por Allah subhanahu wa ta'ala para transmitirem a palavra a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum salam subhanallah masha'allah esse era o aluno da comunidade islâmica de Moçambique agora que está a fazer o seu está a proceder com os seus estudos na República de África do Sul subhanallah então Abdurrahman será que podes nos contar um pouco da sua trajetória de estudos começando quando é que entraste nascimo quando entraste que nível tinhas e com que nível saís daqui de Nampul até viajar para o país vizinho da República da África do Sul Alhamdulillah Alhamdulillah dizer que eu entrei nascimo no ano 2018 com o objetivo principal de aprender o dine de Allah subhanahu wa ta'ala mas um dos objetivos era de memorizar o Al-Qur'an completo terminar depois quando eu entrei no lar Alhamdulillah 2018 foi no mês de março quando eu entrei no colégio para a memorização do Al-Qur'an consegui memorizar o Al-Qur'an todo o Al-Qur'an Alhamdulillah e assim me deu uma oportunidade para continuar com os nossos estudos seja na República da África do Sul Alhamdulillah assim me deu polsa de estudo e neste momento eu estou a estudar na África do Sul sei que estou cá através de férias tenho que passar com a família essas coisas como é que encontraste a comunidade islâmica de Moçambique como é que foi o primeiro encontro como é que descobriste que lá tem uma vaga de estudo tem um colégio de estudo como é que você sendo assim acho que moras noutros distritos que é MoMA então como é que encontraste a comunidade de Al-Qur'an isso tudo começou no ano 2017 a Simo quando veio no distrito de MoMA já eu comecei a frequentar a madraça da Simo porque eu ouvia sempre que tem uma madraça que abriram aqui agora a Simo comunidades no distrito de MoMA isso foi 2017 então essa madraça eu sempre ouvia não posso estudar Alhamdulillah a Yassar no Al-Qur'an aprenda o Al-Qur'an a Yassar no Al-Qur'an a Yassar no Al-Qur'an essas coisas então eu quando eu vi aqui falei para meu pai ele disse meu pai disse ok se você quer estudar vai estudar depois eu fui no primeiro dia estudei Al-Hamdulillah o segundo dia estudei Al-Hamdulillah já comecei a estudar durante 2017 comecei a Yassar no Al-Qur'an primeira parte segunda parte Al-Hamdulillah ultimente terceira parte no mesmo ano 2017 já comeu aproveitamento já a comunidade islâmica de Moçambique com o responsável que sempre ia para MoMA depois ele já concedeu a bolsa de estudo dizer que a partir deste momento já você não vai fazer parte da CIMO distrito de MoMA já vamos levar para CIMO província de Nampula delegação regional norte então na perspectiva de estudos acadêmicos será que tiveste alguma classe ou já paraste ou ainda está já a continuar Al-Hamdulillah neste momento eu já finalizei décima segunda no ano 2019 que escola? na escola na Escola de Nampula então como em Hafez todo mundo vai querer primeiro ouvir aquelas palavras de Allah memorizadas com o nosso aluno Abdurrahman então será que pode recitar algumas palavras do Corano um pouco só para as pessoas estão a ouvir para se animar um pouco com esse sagrado Corano inshallah ok então falei por favor abdulillah Amém. 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 O preço da bolsa da comunidade ilâmica de Moçambique? Amém. O custo da bolsa da comunidade ilâmica de Moçambique. Como bolseiros eles já disponibilizaram tudo. Seja de transporte, seja da província de Inampoula. Sofala até à província da Paulinaン de Maputo pra já entrar na república dalich花. Tudo é custo da instituição. Ok. Masha'Allah. Então, começamos a ver a comunidade grande de Moçambique. É uma das comunidades acolhedoras, uma comunidade que ajuda muitas crianças, que faz, realiza o sonho de todas as crianças. Então, vocês que têm vossas crianças, estão bem-vindos a esta comunidade. É para todos, não escolha ninguém. Então, Sandansi, pode dar as suas últimas considerações. Beijinhos, abraço para quem vai. Em primeiro lugar, agradecer a Allahu Subhanahu wa ta'ala pelas oportunidades de fazer parte desse programa. Alhamdulillah, e de seguida, sempre mandar saudações, salam, para os meus pais, que estão sempre de dia, tarde, noite, e me tiraram de casa, vai à madaraça para aprender o dine de Allahu Subhanahu wa ta'ala. E eu, neste momento, estou aqui, Alhamdulillah, pelos esforços deles, sempre, todo dia, me tiraram de casa, vai estudar, vai estudar. Alhamdulillah, eu já estou aqui a estudar. E não se esquecer também dos meus professores, que sempre me aconselharam e motivaram, devo aprender, devo fazer aquilo, deixar aquilo, e mandar salam também para os meus amigos, colegas, que sempre também estavam junto comigo naquele tempo, e me aconselharam sempre, continuem com os seus estudos, vai à frente. Amém. Subhanallah, mashallah. Então, inshallah, hoje vamos parar por aqui com essa nossa edição. Inshallah, até a próxima edição. Vou dizer assalamu alaikum, wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho